...incentivado, apoiando a sua equipe. Na verdade, os torcedores, muitos deles com o ingresso na mão, garantido, chegam no meio da tarde e ficam nos bares ao redor, né, saboreando aí aquele feijão tropeiro, refrigerante, uma cerveja, e aí faltando 15, 10 minutos pra bola rolar, esse pessoal começa a entrar e isso aqui se torna um caldeirão, João Guilherme. Não quis saber brincadeira, bola nos refletores, vamos em frente. Dudu Marcos Rocha Zé Rafael Dudu Rabisca, balança, foi driblado com facilidade. Diogo Barbosa Abriu espaço, ele põe. Que defesa incrível. Deu um tapa na frente. Chegando no ataque. Dentro, passe mais à frente. Deu um tapa na frente. Deu um tapa na frente. de tamanho, de tamanho, de tamanho, de tamanho, de tamanho, de tamanho, de tamanho. Que isso! Um espetacular! E que mexe com o povo. Bonis Zé Rafael Voltou, cercou Desarme feito Diogo Barbosa Mas ele preferiu o passe Lá na direita, a bola é boa Marcos Rocha Lembrou ali as costas Arrombou o escanteio É pra você, mostra o seu jogo Garoto Zé Rafael Marcos Rocha Zé Rafael Manda lá pra frente Tem um cruzamento Bola na boca do gol Gomes Marcos Rocha Marcos Rocha Sai o lançamento Olha a bola metida No meio da zaga Eita Manda nele Eita Manda nele Não sei pra quem que ele deu o passe Daquele jeito Eu só acredito porque estou narrando Marcos Rocha Lateral Foi interceptado Rodando, pedalando Cheio de graça E chega, rouba a bola dele Sentindo muita confusão Vamos ver o que aconteceu O carro em cima Olha o lance aí, Simão Foi com muita sede ao pote Ele pegou metade bola e metade a canela É uma jogada de cartão amarelo Que o árbitro deve mostrar O árbitro que até agora vinha bem no jogo Não pode deixar escapar essa oportunidade Diogo Barbosa Bruno Alves Geronel Ele lança, manda a bola lá na frente Agora foram lá e conseguiram tirar Bruno Alves Geronel Diogo Barbosa Deu um tapa na frente Tem liberdade pra criar Ele lançou aqui Bola Atenção Lá na direita A bola é boa Motor turbo ligado Deu uma segurada Arrumou um lateral Marcos Rocha Marcos Rocha É o famoso tapa Toque e sai Bom mesmo Ligeirinho, ligeirinho Rapidinho Eita, não é da nele Bom mesmo Bom mesmo Rafael Chega, rouba a bola dele Geronel Bruno Alves Passe bonito Chega na esquerda Lançamento 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 Bola na frente Diogo Barbosa Bruno Alves Diogo Barbosa Bruno Alves Geronel Tem liberdade Tem liberdade pra criar Ele lançou aqui Bola Atenção Zé Rafael E mandou pra fora E mandou pra fora Se movimenta Cercado por três jogadores Marcos Rocha Chegou em cima Certamente Obrigado Obrigado Medellin Pela confiança E mandou pra fora No tapa Tabela Passe foi curtinho E a falta marcada Tá na hora De entrar Um cartãozinho Amarelo Pra baixar Um pouquinho A bola deles É isso aí Nenhum cartão Até agora Bem escanteio É isso aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dudu. Deu uma segurada, arrumou o lateral. Cedendo o lateral. Ligeirinho, ligeirinho. Rapidinho. Deu uma segurada, arrumou o lateral. Agora foram lá e conseguiram tirar. Mas ele preferiu o passe. Abriu o jogo, tocou na esquerda. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Marcos Rocha. Voltou, acertou. Desarme feito. Geromel. Geromel. Zé Rafael. Deu um tapa na frente. Diogo Barbosa. Abrindo, na frente. Gomes. Zé Rafael. Tem liberdade para criar. Ele lançou. Que bola. Atenção. Diogo Barbosa. Passe bonito. Chega na esquerda. Lá vem ele. Gomes. Fence. Fez o passe. Bruno Alves. Geromel. Gomes. Fence o passe. Gomes. Tira limpa ali. Área. Defesa. Geromel. Agora ele caiu para a direita, hein? Abrindo, na frente. Passou. Diogo Barbosa. Deu uma segurada. Arrumou um lateral. Bom mesmo. Zé Rafael. Lateral. Geromel. Bruno Alves. Foi para o ataque. Azaga. Tira dali. Diogo Barbosa. Ele lança. Manda a bola lá na frente. Geromel. Lançamento a bola lá na frente. Rola para trás. Bom mesmo. Zé Rafael. Motor turbo ligado. Zé Rafael. Motor turbo ligado. Zé Rafael. Diogo Barbosa tira de um lado para o outro Zé Rafael Zé Rafael Marcos Rocha Lá vem ele Ligeirinho, ligeirinho, rapidinho Ele lança, manda a bola lá na frente A bola saiu Cruzamento, bola na área Ele tentou tirar A condição é boa, tá valendo Que bola, atenção Fecha bem ali o caminho grande Deu um tapa na frente Lançamento, bola na frente Geromel Deu um tapa na frente Marcos Rocha Olha a bola metida, hein, no meio da zaga Marcos Rocha Chegando, dominando Cabeça erguida Mola chega Do Palmeiras Marcos Rocha Marcos Rocha Marcos Rocha Bruno Alves Chega, saiu na caça e cometeu a falta Incrível, né Nadine? No mundo inteiro, o jogador, independentemente do idioma Ele sofre a falta e levanta fazendo aquele gesto, pedindo cartão Sempre, né? Tem que pedir, botar uma pressão ali na arbitragem, mas o Apo está muito tranquilo nessa partida Pois é, já é automático, é impressionante A bola foi embora, a bola foi pra fora Bobeada da defesa, lá vem ele Zé, Rafael Gomes, vem pro ataque Afasta ali a defesa Afasta ali a defesa Bruno Alves Chegando no ataque Gomes 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 Dudu Marcos Rocha Cruzou Bruno Alves Tem liberdade pra criar, ele lançou aqui, bola Atenção Que chegou atropelando e fez a falta Atenção Já vem lá pelo lado esquerdo. Já vem lá pelo lado esquerdo. Passou, pintou na entrada da área. Levou no fundo, chegou. Agora vai. Tocou na frente. Olha a bola metida no meio da zaga. Ele é ligeiro, arbitragem. Fez o serviço direitinho. Deixou lá dentro só para empurrar e colocar a criança para dormir na rede. Olha o que ele fez. Vem, vem. Toma que é de graça. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. 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 dele, abrindo na frente A CIDADE NO BRASIL 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 BRUNO ALVES BRUNO ALVES GERONEL DIONGO BARBOSA ABRINDO NA FRENTE O DÍAS FARESL O NUMERO O NUMERO O NUMERO O NUMERO O NUMERO O NUMERO Zé Rafael Zé Rafael Marcos Rocha Zé Rafael Afasta ali a defesa Dudu Lá na direita, a bola é boa Marcos Rocha Zé Rafael Foi interceptado Diogo Barbosa Aí partiu, opa Foi uma bagunça ali agora E foi parado com falta Azaga, tira dali E acabou saindo com a bola Mais uma vez aí o lateral João Oi Ficou inconformado, deu bronca depois dessa saída de bola aí pra lateral Perfeito também, não foi legal não Dentro, passe mais à frente Fecha bem ali o caminho grande Saiu na caça Saiu na caça e cometeu a falta Caberia aí o matar Caberia aí o matar Retamarilha e a Carlos Simon Caberia É um lance complicadíssimo Mas o árbitro Mas o árbitro tá usando o critério A advertência verbal O atleta se faz de som Se faz enquanto que não ouviu o apito E o árbitro por isso não aplicou o cartão amarelo Agora vai Chegando no ataque Foi interceptado É falta nele Aí ficou no amarelinho O Carlos Simon decepcionou, hein É, olha o absurdo Isso aí é agressão É cartão vermelho Chega a ser até uma atitude covarde Vem um colega de profissão no campo Ele vai e solta a chuteira em cima do adversário Receber cartão amarelo por isso aí O árbitro se acovardou Lamentável Disse bem aqui o Simon O óbvio seria a expulsão Como disse o Simon, né Não aconteceu Azaga Tira dali Levanta a bola Passe bonito Dudu Lá vem ele Diogo Barbosa Bruno Alves Jeronel Lá na direita A bola é boa Jeronel Bruno Alves Deu um tapa na frente 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 O que é isso? Deu um tapa na frente Deu um tapa na frente Voltou, cercou. Desarme feito. Dudu. Eita, dá nele bola. Eita, dá nele bola. Eita, a bola foi pra fora. Tinha tudo pra fazer o gol. Chegou bem, que bola. E a testada aí, mandou pro gol. Marcos Rocha. Zé, Rafael. Lançamento, bola na frente. É o famoso tapa. Toque e sai. Diogo Barbosa. Lançamento, bola na frente. Cô. É o tom. Boa noite. 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 para a torcida que está com o Grêmio onde o Grêmio estiver. E cá entre nós. Isso aí é um golaço. Vale a pena ver de novo. Pegou bonito demais. Colocou lá no alto da casinha. Sem chance. Parabéns. PVC. Ele é rápido. Rapidez. Ele joga nas costas dos volantes. Nas costas dos volantes. Recebeu e fuzilou. Que golaço, heinzinho? Golaço. Foi ele que tocou a bola primeiro, né? Que escora. Essa saída confunde essa marcação. Foi um gol para o treinador da seleção que está aqui ver e observar esse atleta. É, eu acho que discretamente o Tite aplaudiu, hein? Que foi realmente um golaço. Tite está aqui. Nós já mostramos o técnico da seleção. Saiu a tabela Dudu Motor turbo ligado Avança, vem no corredor Cruzamento Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda Zé Rafael Não tem entendimento Arbitragem Não consegui Que chegou atropelando e fez a falta Geronel Geronel Zé Rafael Marcos Rocha Gomes Tem liberdade para criar Ele lançou Que bola Atenção Zé Rafael Zé Rafael Chegando no ataque Ele lança Manda a bola lá na frente Cabeçada Para o gol O gol estava aqui No gogó Olha como ele subiu Antecipou E a bola passou perto Demais Desperdiço Uma boa Oportunidade Isso me faz Lembrar Os treinadores antigos Que não deixavam Os atletas Se livrarem da bola Queriam que o cruzamento Fosse um passo Em direção Ao seu companheiro Foi exatamente Isso que aconteceu Subiu com perfeição Só esqueceu De acertar o alvo É isso aí São Sete finalizações Da equipe 4x3 E finalizações Certas Lá vem ele Opa E teve falta Ali Jogada perigosa A defesa Marcos Rocha Saiu a tabela Pegou a bola Partiu O torcedor Aplaudi Lá vem bola Dentro da área Subiu A bola passa por ele Segurou a bola Gira de um lado Gira de um lado Para o outro Ligeirinho Ligeirinho Rapidinho Tchau 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 Não tem impedimento. Arbitragem mandou seguir. Marcos Rocha foi driblado com facilidade. Não tem impedimento. Arbitragem mandou seguir. Arbitragem mandou seguir. Não tem impedimento. Feizu mandou bem de mais de longe. Tem que arriscar.